Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Faroeste à Brasileira trazendo mais informações, mais notícias liberadas pelo jornalista da Folha de São Paulo. Acho que ele programou ali para esse horário aqui da tarde de todo dia estar trazendo mais revelações. Lembrando mais uma vez, são 6 GB, tem muita coisa para passar por baixo da ponte. Estava olhando alguns outros canais da Golobolô, Golobolô News, falando que já está havendo divisão dentro da corte. Algumas pessoas já estão pretendendo se afastar do poderoso chefão por entender que tem muita coisa para ser revelada e que não vai ter uma escapatória para ele. Vamos assistir a novela até o final, essa série tem muitos capítulos para acontecer, mas torcendo que no final o povo brasileiro possa vencer essa batalha. Está difícil, mas existem grandes chances que o canalha do Pacheco tirar a bunda da cadeira. O que não é o marido da Rita é o Ritual, no gabinete de Alexandre de Moraes Oglandes no STF, o jornal Folha de São Paulo destacou mensagens que mostram que Wellington Macedo, o policial militar lotado no gabinete de Moraes usou o órgão de combate à desinformação do TSE para levantar informações sigilosas sobre uma pessoa que faria uma obra na casa do ministro. As conversas entre o PM, responsável pela segurança de Moraes, e Eduardo Talhaferro, que eu carinhosamente apelidei de Tacaleferro, então chefe do órgão no TSE, Tacaleferro, chefe do órgão também é muita piada, né? indicam o uso de banco de dados da Polícia Civil de São Paulo para as pesquisas de informações que não podem, não podem, registro, não podem ser obtidas em plataformas de acesso público. Foram acessados dados como endereço, telefone, filiação e histórico criminal do prestador de serviço, valendo lembrar que não se pode requerer histórico criminal de trabalhadores no Brasil. é proibido pela lei, mas a lei não se aplica ao Alexandre de Moraes, né, doutora Ana Paula? Exatamente, né? Mais um capítulo aí dessa... Capítulo ou capêtulo? É um capêtulo. Um capêtulo, mais um capêtulo. Tem uma coisa espiritual nisso aí mesmo, né? Mais um capêtulo... Capêtulo. Dessa novela, né, que... Que nós não sabemos como vai terminar. A gente aqui, a gente fala disso tudo com muita graça, aquela coisa do brasileiro de rir de si mesmo. Eu rio pra não chorar. É rir de si mesmo, né? Eu rio pra não chorar. Mas isso traz... Porque senão eu vou chorar mais que... Ah, eu vou trabalhar de carpideira. Você que em casa, você sabe que é carpideira, né? Sim, sim. Você que está em casa de Minas sabe que é carpideira. Minas tem muito carpideira. Eu quero carpideira. Você sabe o que é carpideira? Carpideira é uma profissão antiga. Quando uma pessoa morria, assim, ela não tinha muito amigo, a família contratava as carpideiras. Eram mulheres que ficavam lá, elas ficavam chorando no velório. A gente pode contratar umas carpideiras aqui. Se eu não der uma risada, eu vou virar carpideira nesse país. A gente podia contratar umas carpideiras também. É, é uma boa. É uma boa. Ficava bom. Então, nós estamos assistindo aí diversas denúncias em relação a esses procedimentos do Alexandre de Moraes, que inclusive atingiram a própria Revista Oeste, que tem esse compromisso de levar a verdade, de correr os riscos necessários para garantir a liberdade de expressão. Nossa concorrência certamente não falará desse assunto. Não, eu vou falar o que eles estão falando. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pelo menos não com a nossa... O presidente diz que ricos não gostam de pagar imposto. Pois é. Então, o Alexandre de Moraes já passou de todos os limites. Agora, infelizmente, não creio que teremos uma reação à altura do nosso Senado Federal em virtude dele estar sendo presidido ainda pelo Pacheco, que é senador por Minas Gerais, só foi eleito... Que vergonha. Só foi eleito para tirar a Dilma. Mas eu fico aqui me perguntando se não era melhor a Dilma. Em todo caso, ele sai esse ano, no final do ano, e nós teremos uma nova eleição para o Senado. Então, eu acredito que existe ainda uma luz no fim do túnel de nós termos, talvez, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes sendo encaminhado no ano que vem. Mas esse ano, com o Pacheco, será engavetado. E as questões estão aí postas, os vazamentos, a vaza toga, diversas irregularidades, perseguição. A questão está aí, posta. O presidente do Senado está lá, bosta. Exato, exato. O Pacheco, poético. Vamos entender uma coisa. Na quarta-feira, você se lembra, alguns ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes. Foi. Lembra? Muito bem. Qual o risco que eles correram de usar argumentos que, posteriormente, em outras reportagens, seriam derrubados? Pois já aconteceu. Pois é, caíram do cavalo. Caíram do cavalo. Qual foi o argumento do presidente Barroso para dizer que não havia nada de ilegal? Fala com a balinha. Não, eu não consigo. Ele disse o seguinte. Primeiro, não havia nada de ilegal, porque era um inquérito já em andamento. E aí, ele falou o seguinte. Vou ler aqui. Aspas. Em segundo lugar, e muito importante... Ele frisou. Eu vou fazer a balinha, quando você lê. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações que foram solicitadas por Alexandre de Moraes eram informações públicas. Muito bem. O que mostra a reportagem de hoje, que foi pedido... Acabou, já fechou aspas. Já fechei. Tá, tá, tá. O que a reportagem de hoje mostra? Prestem atenção. Informações sigilosas do Banco de Dados da Polícia Civil. Então, o argumento do Barroso de que eram informações públicas caiu. Então, a defesa dele já foi por água abaixo. La Maison et tombe? La Maison et tombe? Para quem não fala francês, é o que? La Maison et tombe? A casa caiu. E se a casa cair, deixa que caia. Lembra dessa música? Era o que? Não, César e Paulinho. César e Paulinho. Vocês lembram que antigamente chamava isso de arapongagem para tentar, de alguma forma, criar demérito para o período de 64? Ah, arapongagem. Isso que foi feito é arapongagem. Por quê? Porque obter dados sigilosos não está mais dentro da esfera da coleta de informações. Isso é busca. E a busca pega elementos que são configurados dentro do Estado Democrático de Direito. Preservação da privacidade, da liberdade, dos direitos configurados para o cidadão que não pode ser desrespeitado. Olhem, por isso que você tem a parte sigilosa que precisa ter mandado judicial para tantos. Não foi feito por mandado judicial, porque sabiam que era ilegal. Não, foi feito por mandado. Foi feito por... Não é mandado. Pau mandado. Você pega o funcionário... Ô, Zé! Ô, Hélito! Ô, Hélito! Vai lá no tribunal, manda ele me soltar o relatório. Como diria o Marco Aurélio Melo? Onde foi parar a liturgia? E, Pavinato, o absurdo da situação é... Eles romperam com o Estado Democrático de Direito, obtiveram informações sigilosas, desrespeitando os direitos fundamentais, para fazer o seguinte, obter informações que iriam respaldar um mandado para obter as informações depois. Pô, cara, isso só o Caetano Veloso explica. O avesso, o avesso, o avesso, o avesso. Não é possível. Porque o que eles estão fazendo aí? Configura, sim, um Estado Democrático de Direito... A destruição do Estado Democrático de Direito e a configuração de um regime autoritário, que é o que nós já estamos vivendo. Porque está concentrado num determinado grupo que estão burlando as leis para tomar as decisões em benefício próprio. É exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo no Brasil um Estado autoritário. Já está configurado. Tanto quanto na Venezuela. Apenas... Eu estou querendo provocar, porque teve aquela confusãozinha minha aqui com a gente... Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Mas eu não esqueço. Ninguém lembra mais. Mas sabe por que eu não esqueço? Porque, puxa, ali eu não fui delicado. Porque eu fiquei angustiado na hora... Pô, mas eu acabei de falar o negócio do 164. Vou dizer que eu defendo ditadura. Eu não defendo. Só apenas isso. Já te peço desculpas. Mas quando a gente olha, o que falta para configurar uma ditadura no Brasil? Definir quem é a pessoa ou quem é o grupo em torno do qual a engenharia institucional vai funcionar. O que falta para definir chamar o ditado do Brasil? Parar de chamar o urubu de meu louro. É, porque eu acho que essa é uma inovação do Brasil. Sim. A gente tem um poder ditatorial que ele é meio que pulverizado ali junto, sabe? É e não é. É aquela coisa meio velada. Esse caso é interessantíssimo, porque o Alexandre... Da mesma forma que o Lula se sente o povo, ele fala, se você falar de mim, você está falando do povo, o Alexandre de Moraes se sente a própria democracia. Então, se você for fazer uma reforma na minha casa, eu preciso puxar a tua ficha criminal e aí eu vou mobilizar a estrutura do Estado para ver. Ele vê a filiação, aí ele vê o histórico criminal, aí eles chegam num caso que eles ficam na dúvida se o rapaz que foi fazer a obra, tudo isso para fazer uma obra para o Alexandre de Moraes, tá? Se o rapaz foi ou não criminoso, aí eles chegaram à conclusão de que não, era só uma outra pessoa, parece, que tinha o mesmo nome que o rapaz. Então, assim, veja o tamanho do autoritarismo, da arrogância, da petulância, do desrespeito com o povo brasileiro. Ele usa toda essa estrutura de STF, de polícia civil, porque esses dados são sigilosos, para ver se o pedreiro dele pode ou não fazer uma obra no apartamento. Você tinha falado ontem da empregada e eu achei que era um exagero retórico. Não, não é. É exatamente isso na prática. Você sabe o que eu me pergunto? É, é. Isso. Eu me pergunto isso. Isso é verdade. Pode ir atrás. Pode ir atrás que acha. Não sei se o Glenn vai revelar. Eu não sei por quê. O método do Glenn, ele vai aumentando a gravidade. Mas eu me pergunto. O Paride, restaurante um dos mais caros do Brasil. Eu me pergunto se ele já averigou a vida de todo mundo que trabalha no Paride. Clube Pinheiros. Todos os funcionários da sauna do Clube Pinheiros já devem ter a vida váscula. Você que trabalha para o Clube Pinheiros. Você que trabalha para o Grupo Fasano. Presta até que o Paride é do Grupo Fasano. Você que trabalha para o Fasano, você que trabalha para o Grupo Pinheiros. Atenção. Você teve seus dados sigilosos violados, muito provavelmente. Abram o seu olho de cima, porque o olho de baixo já foi para a casa do cacique. Só queria colocar uma coisa. Olha como é grave. Vamos imaginar que o ministro Alexandre Moraes estivesse morrendo de medo de colocar um bandido dentro da casa dele. Então ele pediu para averiguar. Ele ia morar em outro lugar. Se ele tivesse ligado para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, e tivesse pedido isso, já seria ilegal. Já seria ilegal, mas talvez compreensível. Mas olha o absurdo. Além de pedir algo ilegal, o meio pelo qual foi obtido é mais ilegal ainda, porque ele usou a estrutura do TSE, que não é para isso. Que, por meio de uma senha emprestada de um policial civil, acessou um dado sigiloso. É tudo errado. É tudo errado. Mas isso mostra que o ministro é muito criativo. Isso é destruição do Estado Democrático de Direito. O juiz auxiliado falou para pegar a revista Oeste. Não tem nada, só tem matéria jornalística. Use a sua criatividade. Então a gente está aqui numa criatividade de democracia, uma criatividade de justiça. E o Brasil, na verdade, não é uma ditadura. O que o Alexandre Moraes, o que ele não faz, não é ilegal. Tem tendência à ilegalidade. Nós estaríamos, talvez, inovando, quero até colocar aqui na mesa, se nós estamos criando uma espécie nova de ditadura de pesos e contrapesos. Porque aí nós temos o Lula, o Pacheco e o Alexandre de Moraes, cada um na sua esfera, na sua instituição, agindo aí de forma tríplice, como ditadores no nosso país. Então, assim, realmente, qual que é a sua opinião? Nós estamos inovando? A doutora Kátia, ela citou, dizia que nós vivíamos o triunvirato. Nós tínhamos o Lula, alguém no STF e alguém no Congresso governando o Brasil, a seu bel prazer. Ou pode ser o cachorro culto da Dilma. Pode ser o cachorro culto, que é o mais provável. O cachorro culto deve estar, inclusive, disputando, ou não, não, não existe para disputar eleições municipais. O senhor é o Fausto. Como é que Mephistófeles, o demônio, ou o Lucifé, chega para o doutor Fausto? Em forma de? Cão. O cão oculto. É, mas agora, olha que, qual é o receio que eu tenho de tudo que está acontecendo? Tá? De que o atual presidente da República tire proveito disso tudo e venha com aquela ideia da restauração do partido da ordem. Porque alguém vai ter que... O ódio está todo sendo deslocado para as figuras do STF. Ele está tentando dizer que ele é um indivíduo equilibrado, porque fala isso, porque fica falando bobagem. Mas está muito configurado que três personalidades, pelo menos, estão disputando quem será o ditador. Porque o regime autoritário a gente já vive. Porque o Estado Democrático de Direito já foi jogado fora. Aquilo que o Pavinato falou, todos os garções já devem ter sido investigados para saber quais são... Meu, não interessa. O que preserva o Estado Democrático de Direito é saber que se eu guardar isso aqui na minha bolsa, só vai alguém abrir a minha bolsa mediante um mandado judicial. Alunos do Mackenzie, alunos do Largo São Francisco, abra o olho de cima, porque o de baixo já foi fuçado. É possível. É possível, ouviu? E aí nós já tivemos a morte do Estado Democrático de Direito. O medo que eu tenho é de acabarem fechando numa personalidade para restaure você a ordem. Agora, que triste, né? Imagina, você olha o Chá de Moraes, você não poder pedir uma comida pelo iFood. Não dá, gente. Eles estão presos, né? É, exatamente. Exatamente. Eles estão encastelados. Em Minas, quando a gente fica preso para fora de casa, preso do lado de fora, ele é uma prisão ao inverso, né? Ele está preso naquela vida dele porque ele não pode fazer nada com uma pessoa como... Então, para ele ficar livre, ele está prendendo todo mundo. É, esse que é o ponto. Então, para ele ficar livre, ele está prendendo todo mundo. Esse que é o ponto. O pior é isso. Gênio com o Jota. O que a doutora Ana Paula falou, eu lembro que quando eu estava no Congresso, eu estou escrevendo um livro sobre o Brasil, tá? Eu não vou dizer qual é o título, mas até mesmo porque o título, ele fala exatamente dessa prisão que a senhora falou. A conta! A conta! Não, tá. Eu vou dizer não. A conta! Ele fala exatamente dessa prisão que a senhora está falando. Eles estão presos, mas tem um dado. Eles são viciados nessa prisão. Porque eles têm a ilusão de estarem construindo a história. Mas, peraí, peraí. Corta para mim. Eles são viciados nisso. Vamos fazer o Paulo Marçal. Eles são viciados nessa prisão ou naquela prisão? Olha, eles são viciados em ambas as prisões. Por quê? Porque a sensação... Não tem coisa que entorpece mais do que a sensação de poder. Quando a gente transita lá no Congresso... Menina veneno. Quando a gente transita lá pelo Congresso, a gente vê coisas absurdas. Em especial, por exemplo, os assessores que tratam os parlamentares como se fossem pedaços seus ou objetos seus. Porque eles dizem, não, é o meu parlamentar. E eles agem como se os parlamentares fossem. É um vício que dá. E eles, nessa prisão, eles se auto-reproduzem, se auto-estimulam. E eles não conseguem abandonar. Será que o senhor escreveu a música dela lá? Quem? Meu vício é você. Meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. Parece, né? Olha, só para lembrar que ontem à noite... Bom, pessoal, eu, o povo brasileiro, é difícil, né? A gente tem um ápice de esperança e, de repente, no outro dia, você já perde a esperança. Fica pensando, será que vai dar alguma coisa? Será que não vai? Será que algo vai acontecer? Será que a nação será liberta? Será que não? E fica aí esse impasse, essa angústia, né? Tá só no começo. É, tá só no começo. E eu sou ansioso pra caramba. E assim... Parece algo estar me dizendo. Isso não vai dar em nada. Mas lá no fundo tem uma esperança. Se não der em nada, gente... É o start e a desistência, né? Aí já era. Já era. Quem puder dar no pé, dá no pé. É o que eu irei pensar também. Com toda sinceridade... Eu irei pensar em... Vender o que tiver que vender e... A papo. A papo. E se esse cara não cai com tudo isso que tem aí... Todas essas provas, com tudo isso aí... Não der em nada... A força dele vai ser muito maior do que a gente possa imaginar. Ele vai ficar muito mais grandão do que a gente imagina. E ficando muito mais grandão, acabou. Um fato... Não sou só eu que estou pensando assim. Não é só eu. Todo mundo que pensa em investir, em abrir algum tipo de negócio aqui... Vai pensar a mesma coisa. Vai ter fuga de capital a rodo. Obviamente que quem tem seu negócio, a empresa funcionando aqui... Vai tentar deixar ela funcionando o máximo que ele conseguir. E mais só que o capital e ele já vai estar em outros... Outros lugares, né? Outro país, fora daqui. Porque o risco... O dinheiro aqui virar lama, virar nada... É gigantesco. Sanções americanas, praticamente certeza que o Brasil vai sofrer. Já ia sofrer do jeito que estava. Mas você imagina com toda essa revelação. Vai sofrer piores ainda, né? Como o jornalista disse. O poder, cara... Ele... Ele leva a pessoa a um... E é um poder fictício, né? Não é poder, poder, né? Você tem um poder porque você tem um cargo. Não é porque você tem um poder mesmo. É poder sobre um cargo que a pessoa tem. Então, não é um poder... Que eu falo para esse copo aqui levantar e ele levanta. Não é esse tipo de poder. Ele leva as pessoas a... A um nível de... Sei lá, embestamento gigantesco para não falar outras palavras. E conforme o cara vai se sentindo que ele é um deus, cara... Qualquer pessoa para ele é como se fosse uma formiga. E ele vai lá e esmaga. Olha o que fizeram com a mulher que pintou a estátua. Escrito, perdeu, mané. A mulher está presa. Vai pegar 17 anos. E aí? 17 anos para pintar uma estátua, perdeu, mané. E ele sai muito vivo dessa situação. Vivo no sentido figurado, óbvio, né? É... Sai... Continua exercendo seu cargo normalmente. Cara, já era. Não vai poder falar mais nada. Aí vai só se concretizar tudo. Será que esse jornalista não faz parte aí também de um plano para fortalecer mais o cara? Cara, eu não duvido, gente. Eu não duvido. Se as mensagens estavam... Ah, a teoria da conspiração, eu não sei. Se as mensagens já estão circulando em São Paulo, em Brasília, há mais de três meses. Não seria proposital. Tudo é... Como é que fala? Entrelaçado entre eles. Vamos soltar isso aqui. E sentir o que o povo vai dizer e eles vendo que não vai dar em nada. A gente te coloca num pedestal maior e aí concretiza o que todo mundo já está vendo que está acontecendo. Eu penso milhares, centenas e milhares de coisas, porque não dá, gente. Não dá para isso aí. Não passar impune. Infelizmente. É o que parece, né? É o que parece. Culpa do Pacheco. Culpa do tal do Pacheco. Só isso aí. Só essa semana já era para ele abrir o processo de impeachment. Só o que aconteceu durante essa semana já é mais do que suficiente. Já é mais do que suficiente. E a gente olha lá no Congresso e os caras estão debatendo centenas de outras coisas diferentes, né? Muita gente não vê que o vingador mais forte falou lá que ia bloquear as emendas, que não sei o quê. Estratégia para desvio de foco, cara. Será que ninguém percebe que os caras são inteligentes? Eles sabem jogar o jogo. Estão puxando o jogo para outro lado, para desviar o foco, tirar o foco da população, dos deputados, senadores desse negócio que está acontecendo. Só que ninguém percebe. Ninguém está vendo isso. Será que é só eu que penso fora dessa caixa? É possível empreender isso?